A mensagem do presidente do Senado, Renan Calheiros, comunicando a derrubada dos vetos ao projeto dos royalties, deverá ser encaminhada ainda hoje ao Palácio do Planalto. A partir daí, a presidente Dilma Rousseff terá 48 horas para promulgar o texto. Assim, ficarão valendo as regras aprovadas pelo Congresso e que garantem a distribuição dos royalties, inclusive dos poços já licitados, entre todos os estados da federação. Governadores dos estados produtores presentes em Brasília para a reunião do Pacto Federativo confirmaram que pretendem recorrer ao Supremo assim que o texto for promulgado. Nós vamos perder em torno de 900 milhões de reais por ano, estados e municípios. Então é um prejuízo enorme que precisa ser considerado agora pelo Supremo Tribunal Federal. pelo prejuízo, pelo rompimento do Pacto Federativo e pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do ato praticado pelo Congresso Nacional. Hoje, através de mensagem, nós comunicamos à presidente Dilma a apreciação dos vetos para que no prazo constitucional ela promulgue. Se a presidente não promulgar, eu acho que ela vai promulgar, tosse que ela promulgue. Se ela não promulgar, nós vamos promulgar.